Hoje a gente vai estar falando aí sobre atualizações do projeto Martique, né? A gente já trouxe aí o projeto pro canal, explicou como é que funciona e hoje a gente tem uma mega notícia bombástica aí que tá pra vir e se você quiser saber que notícia é essa, vem comigo! Fala, gauchada! Pra lá de Bagual, pra lá de especial. Hoje o Gaúcho vai estar trazendo atualizações sobre o projeto Martique. A gente já tem vídeo aqui sobre o projeto, diversos vídeos, na verdade, aqui do projeto Martique e hoje a gente vai estar trazendo uma notícia bem legal aí, né? Pra quem quiser estar se posicionando, né? Favoravelmente é uma notícia boa que pode estar valorizando o token, né? Então pode ser que vocês consigam pegar uma boa valorização aí. Mas antes o Gaúcho pede se inscreve no canal, prende o dedo no like aí, né? Pra dar aquela ajuda pro canal a crescer e a gente tá sempre motivado a trazer conteúdos, né? Novos todos os dias pra vocês da comunidade. Tem mais relação aqui, vocês conhecem o projeto Martique, né? E é com grande satisfação que eu quero estar anunciando que a Martique, né? Vem estar trabalhando pra ser listada na BitGet. A BitGet aí, né? É uma das maiores e respeitadas exchanges de criaturas do mundo. E a Martique, né? Está entusiasmada em fazer parte, né? Dessa plataforma de negociação de ponta. A listagem da BitGet aí abrirá novas oportunidades pra Martique. A gente sabe disso, né? Fornecendo acesso a uma base global de usuários, né? Na plataforma segura e confiável para negociar MKT com outras criptomoedas. A gente sabe aí que é difícil a gente ser listado. E eles estão aí com diversas listagens, né? A gente sabe aí que eles têm muitas notícias, muita coisa boa, né? Muitas listagens. E eles querem estar sendo listado aí na BitGet. A BitGet é uma das maiores corretoras do mundo aí, né? Comporta aí muitos traders e muitas criptomoedas. E a gente sabe aí que sendo listado na BitGet, com certeza aí o token pode dar um mega pump. Aqui no Telegram deles, né? Nós temos a notícia, né? O primeiro projeto brasileiro a entregar tudo de verdade. A Martique, né? Já foi listada aí na CoinTiger. Na BitMart, né? Eu trouxe recentemente um vídeo mostrando, falando, né? A Coinsbit, CMC, a Coingeco. E agora ela pretende ser listada aí em uma das top 15 da CoinMarketCap, que é a queridinha, né? Favorita do Messi ali, né? Que é a BitGet. A gente conhece bastante aí, muita gente que trabalha com criptomoedas. Sabe o que é a BitGet? Como é que ela funciona? Essa exchange aí. Aqui tem, né? A notícia deles, o contrato deles. E se vocês quiserem estar adquirindo na Poconha ali, pode estar clicando no link. Que eu vou deixar na descrição a propósito ali pra vocês estarem conseguindo comprar, né? E negociar o token da Martique. Mas a gente tem umas novidades aqui pra mostrar, né? Da Martique. A gente sabe que a Martique sempre vem trazendo novidades no mercado, aí sempre vem atualizando, trazendo coisas boas. Sobre o jogo deles, né? A gente tem um joguinho aqui pra gente estar jogando. Como é que funcionam os jogos dentro da plataforma. Você não tá jogando, né? Escolhendo aqui o exemplo. Vamos citar, né? Tem de vários jogos aqui de time de futebol e tal. Mas a gente vai usar um exemplo aqui, né? A Martique. Aqui já teve diversos jogos que foram encerrados, né? O exemplo aqui, ele pergunta se vai ficar a mais, né? De 35 dólares o Martique ou menos, né? Aqui eu pergunto se vai ficar a mais ou menos 25, mais ou menos de 20. Aqui vocês vão clicar, né? Tá aprovando o contrato primeiramente. É bem fácil de estar fazendo. E daí vocês vão escolher. Você pode estar jogando aqui o exemplo em MKT, que é o token, né? Pode estar jogando aqui. Ah, eu vou dizer que eu acho que ele vai subir. Vai passar dos 20 dólares ali, né? Que tá pedindo aqui. E ele passa dos 20 dólares, eu ganho. Se você jogar aqui que ele vai ficar menos de 20, né? MKT, né? Menos 20 dólares. E ele ficar menos 20 dólares, você ganha também. Num caso de empate aí, né? Já tá dizendo que todos vão estar perdendo. Então, fiquem atentos aí, né? Mas é bem fácil de estar jogando. Você pode estar jogando aqui em MKT e também pode estar jogando aqui em BNB. É bem fácil, é do mesmo jeito, né? Você não tá escolhendo ali, botando a quantidade que vocês quiserem, né? E vão estar jogando ali bem tranquilamente. Então, esse aqui é o joguinho dentro da plataforma que eu fiquei devendo pra vocês outra vez. E eu queria estar falando rapidamente aí. Mas o foco hoje aqui é estar falando da BitGet, né? A Marti que vem aí trabalhando duro pra ser listado na BitGet. A gente sabe que a BitGet, que é uma das maiores corretoras, eles vêm trabalhando duro aí pra estar tentando ser listado aí na BitGet. Com essa listagem, com certeza aí vocês vão ver esse Marti que aí subir pelo menos a mais de 30 dólares aí, né? O Marti que. Então, novamente eu falo pra vocês. Fiquem em alerta com o token Marti que ali. E vocês podem estar pegando uma enorme valorização ali, né? Pra quem quiser estar se posicionando antes ali, é uma oportunidade muito boa. Eles estão aí confiantes que essa parceria será benéfica para ambas as partes, né? E esperamos aí, né, no futuro brilhante que a Marti que seja listado na BitGet. A data da listagem será anunciada em breve, né? Provavelmente o Gaúcho vai estar trazendo mais vídeos aí quando estiver próximo da listagem, né? Ou quando for listado ali, a gente vai estar trazendo pra vocês pra ver como é que o gráfico vai estar se comportando. E a equipe da Marti que, né, trabalhará em conjunto com a BitGet para garantir, né? Provavelmente vai estar trabalhando em conjunto para garantir as transações com segurança e tranquilidade dos usuários ali, né? Então fiquem de olho, novamente o Gaúcho está trazendo uma notícia aí, né, da Marti que e a sua listagem aí na BitGet. Fiquem espertos que quando acontecer essa listagem aí, o token pode sim explodir ali, né? E está valorizando demais. Quero agradecer a todo mundo que está com o Gauchão, né? Se inscreve no canal, prende dando like, deixa aquele comentário que você está achando aí do projeto Marti que... E deixa seu feedback e o Gaúcho vai estar respondendo vocês ali no chat. Um forte abraço aí e até a próxima.